Vem aqui comigo agora? A gente vai bater papo e entender um pouco mais sobre esses animais, essas espécies. Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio o Tomás Giroto. Oi, Tomás, tudo bem? Tudo bom, Jaque? Tudo bem? Prazer te receber aqui, viu? Comigo tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo com ele. Não sei se comigo tá tudo tão legal assim. Ele é educador ambiental, trouxe alguns animais aqui. Eu queria, Tomás, começar perguntando pra você, pedindo pra que você nos oriente. A importância... Muitas pessoas querem ter animais exóticos em casa, mas eu queria primeiro compreender a importância de entender o que não deve ser domesticado e até alguns animais exóticos que talvez possam ser domesticados. Explica isso pra gente, pensando até na questão ambiental. Vamos lá. Primeiro, a gente não consegue domesticar um animal que ele é selvagem, né? Aqui, por exemplo, a gente tem duas espécies que são domésticas, que já tem uma tradição milenar aí, gerações e gerações são criados por algum motivo pelo homem. E a gente tem dois exemplos silvestres. Esses animais, eles nunca vão ser domesticados. Eles podem ser animais de estimação, mas eles sempre vão ser silvestres, né? E... Eles se acostumam a viver com a gente, mas não são domésticos. Não são domésticos, nunca serão aí. Então eles têm que ser tratados como tal, né? E como eles são silvestres, obviamente a gente não pode retirar esses animais da natureza. Eles têm que vir de um criadouro autorizado pelo IBAMA, que é o órgão que fiscaliza isso aqui no Brasil. Quando a gente pensa nesses animais silvestres, especificamente, eles são criados de uma maneira diferente? Como que são esses que podem chegar à nossa casa, por exemplo, que eu, o meu telespectador poderiam criar? Bom, a começar eles são criados num lugar que já passou pela vistoria, pela fiscalização do IBAMA, né? Um criadouro comercial autorizado. E esses animais, pra eles chegarem até o seu dono, né? Eles passam por documentação adequada, o transporte deles tem a guia, tem o lado do veterinário, é tudo feito com muita seriedade, né? Até porque é muito fiscalizado. É por isso que muitas vezes as pessoas também acham que é um pouco caro. Você adquire um papagaio legalizado, é muito mais fácil você ir lá na feirinha da esquina, comprar aquele que o cara te tira do bolso. Só que isso acaba com a nossa natureza. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem aí, que é o tráfico. E aí, quando a gente fala desse assunto, infelizmente, quando eu leio e vejo matérias, Tomás, o que me chama muito a atenção é que muitas dessas pessoas que cometem o tráfico de animais, com as tartarugas, acontecem muito, principalmente com pássaros, a gente vê. A pessoa, às vezes, ela tem anos e anos de cadeia acumulada, mas dificilmente ela tá presa, né? E essas pessoas, infelizmente, recinem no crime. Muitas vezes eu já vi e já li várias matérias a respeito e o principal problema é que tem gente que compra, porque se não tivesse gente que compra, isso não aconteceria. E no transporte, centenas e centenas de animais, além de serem maltratados, muitos deles morrem, inclusive. Não é verdade, Tomás? É verdade. A gente estima que a cada 10 aves que são levadas aí pelo tráfico, 9 chegam mortas ao seu destino final. O pessoal que pega não sabe cuidar. É isso que você falou, geralmente são pessoas que estão buscando uma alternativa e que não estão nem aí, não entendem sobre os animais. Colocam em qualquer caixa, em qualquer lugar e transportam. Colocam em qualquer lugar, transportam das piores formas possíveis, dentro de garrafa pet, sabe? É isso que você falou. Quem acha que gostar de animais é simplesmente ter em casa, acaba alimentando, muitas vezes, essa indústria nojenta aí que destrói a nossa natureza e, inclusive, atrapalha o meu trabalho. Porque muitas vezes o pessoal vê, ah, não, o cara tá ali com uma arara, tá ali com uma serpente, é traficante. Aham. Então, tem muito esse problema também da gente querer fazer o trabalho sério. Inclusive, no transporte, deve ter uma documentação para você sempre estar com eles, né? Sim, com certeza, exatamente. Inclusive, tá ali, fora do ar. Tá tudo certinho, meu jeito. Claro, claro, claro.